Música 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 Um gigante esquecido, adormecido, querendo despertar. Força que vem de dentro de ti, força que vem de dentro de nós. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Deve a culpa, toda a crise do mal. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Agora você aprendeu. Vamos lá. Força que vem de dentro de ti, força que vem de dentro de nós. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. De novo. Força que vem de dentro de ti, força que vem de dentro de nós. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Mais forte agora, simbora, comigo. Força que vem de dentro de ti, força que vem de dentro de nós. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Força que vem de suspirar. Força que vem de dentro de ti, força que vem de dentro de nós. Uma bomba luz que é capaz de me tornar, de suspirar. Vou agora só pra pensar nisso, tá? Só pra pensar nisso. Vai. De detonar. De detonar. Amém.